Com uma programação variada e a proposta de se reinventar, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo vai até este domingo. 280 expositores, autores e editoras independentes passaram pelos largos corredores do AIMB, que este ano recebeu um público muito jovem. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo chega à sua 24ª edição, fazendo uma homenagem ao escritor Inácio de Loyola Brandão. Mas quem faz sucesso realmente por aqui são os youtubers lançando seus primeiros livros e iniciando um público que nem está acostumado a ler. São leituras, de alguma forma são leituras. Eu acho lindo, olha, vem uma multidão, sabe? É um pop star. Vocês gostam de ler que tipo de livro? Ah, não sei. Nunca leram assim Harry Potter? Já, mas a major é melhor. Eu gosto de ler romance, ficção científica, biografia também. Livros de aventura, romance. Entre os livros mais vendidos, olha aqui, meu nome é Amanda, de Mãe de Cândido, que está aqui do nosso lado. Oi gente, tudo bem? O que você conta aqui? Nesse livro eu conto basicamente a minha transição, como é que foi todo o processo e a importância da minha família nisso tudo. Oi gente, maravilhosa na internet? E vamos combinar que vocês nem tão maravilhados assim, né viada? Somente hoje eu tenho uma história pra contar pra vocês, que aconteceu não faz muito tempo. E eu sei que vai interessar muita gente porque é uma história sobre... Amigos. O quê? Sim, amigas. Por que você resolveu contar a sua história num livro? Pra alcançar mais pessoas que eu não alcançava na internet, né? Nem todo mundo assiste YouTube, nem todo mundo acessa a internet. Então eu decidi trazer um pouco da minha história pra abrir a cabeça das pessoas, pra elas verem que nós pessoas transexuais somos iguais a qualquer outra. Por que você é fã da Mandy? Porque eu vi a história da superação da Mandy e eu adoro o jeito que ela conseguiu se aceitar. Porque ela é uma mulher muito forte, ela ensina a gente não se intimidar com os outros, ela é muito legal. Tem muito pessoal do YouTube que tá fazendo sucesso e lançando os seus livros, que atraem um público juvenil gigante. O que você acha disso? Aliás, é uma das coisas, das mudanças dessa Bienal. Eles estão aí. Eles fazem esses livros, eles vendem muito. É uma nova, uma coisa nova que apareceu. Eu vou condenar? Eu não. Quem sabe se eu, garoto em Araraquara, se tivesse um meio pra me expressar, eu hoje não tivesse o prêmio Nobel. Pelo menos é livro. É livro. Então vai. Eu comecei lendo a Biblioteca Infantil Melhoramentos. Então essa coisa eu acho positiva. Você tem nessa Bienal, você tem todas as manifestações. Nácio, você vai nos apresentar o seu espaço? Pois é, começa aqui e vai indo. Eu, quando cheguei em São Paulo, que eu queria escrever, jamais podia imaginar um dia que ia ter isso. E aí aqui é uma sala de palestras, onde se discute os grandes problemas, o mercado editorial, etc, etc. Você gosta de escrever, gosta de ler? Como é a sua relação com literatura? Então, eu não lia muito antigamente. Comecei a ler de uns seis, sete anos pra cá. E é uma coisa importante, as pessoas falam mal de livro de youtuber. Mas livro de youtuber está trazendo muitas jovens, adolescentes, pro meio, né? Eles, a partir de um livro de youtuber, vão começar a ler outras coisas. Então é importante isso. Quem sabe se desses youtubers, algum não vai se consagrar e fazer realmente uma boa literatura. Eu nem sei se é boa, eu não li nenhum. Eu não tenho tempo de ficar lendo, mas sei lá que eles influenciam essa meninada e a meninada diz que é legal ler.